O estudante Charles Guimarães de Souza, França, o Charlin, que no dia 27 de dezembro completou 22 anos, morreu num dos leitos de UTI do Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Ele era de Santana, no Cariri, e residia na rua Engenheiro José Onofre Marques, no bairro São José, em Juazeiro do Norte. Ele foi vítima de um acidente de trânsito em Santana do Cariri, na madrugada do último sábado, dia 15. O mesmo pilotava sua moto pela estrada, que dá acesso ao Santuário da Menina Benigna, no distrito de Iumas, na zona rural de Santana do Cariri. Quando se envolveu num acidente, Charlin foi socorrido às pressas ao hospital local e transferido ao Hospital Regional do Cariri, onde faleceu dois dias depois. No gesto de muita solidariedade, os familiares de Charlin decidiu pela doação dos órgãos, até uma vontade expressa de Charlin. Estes foram captados ontem e vão salvar vidas de pessoas que estão na filha de espera no estado do Ceará. Reginaldo Silva, o repórter que não dorme, para o blog do Gesso.